do marketing digital. Olá, bem-vindo. Já se inscreva nesse canal, deixe seu joinha, seu comentário, marque o sininho das notificações para não perder as futuras novidades. Olha só, ontem eu disse que hoje eu teria um brinde, um presente para você e aqui estou para cumprir a promessa. Esse ebook, os sete pilares do marketing digital, eu escrevi, eu fiz esse ebook e aqui nele eu mostro os sete pilares do marketing digital. Veja abaixo quais são esses sete pilares do marketing digital. Estão aqui, SEO, que é o Search Aging Optimization ou Serviço de Otimização para Sites, marketing de conteúdo, publicidade online, e-mail marketing, marketing de influência, marketing de mídia social, análise de métricas e medição de resultados. Então, esses são os sete pilares, tá? Isso é necessário, é o básico para se construir um negócio ou colocar, montar um negócio na internet, tá? Seja qualquer produto, qualquer serviço, é necessário ter esses sete pilares do marketing digital para o seu negócio funcionar e dar resultado. Então, nesse ebook você vai conhecer detalhadamente cada um dos sete pilares descritos acima, né? E como utilizá-los no seu negócio. Para isso, você só vai clicar aqui neste link, tá escrito baixo e grátis, tá? Lógico que não aqui no vídeo, mas no blog, tá? Aqui você vai, nesse vídeo, você vai na descrição do vídeo aqui abaixo ou no primeiro comentário fixado, você vai acessar essa página do meu blog aqui, empreendedor digital, certo? Já vai acessar neste post, né? Os sete pilares do marketing digital, vai rolar aqui para puxar para cima, né? E vai clicar aqui onde diz baixo e grátis, você vai baixar esse meu livro aqui, os sete pilares do marketing digital. É grátis, tá? E tem todos os detalhes para você poder se informar desse conteúdo sobre os sete pilares do marketing digital, sobre o que fazer e como fazer, certo? Então, mais uma vez, ó, veja abaixo os sete pilares. Search Agile Optimization, SEO, né? Que é o serviço de otimização para site, para que o seu site, ou seu blog, a sua página seja ranqueado nos motores de buscas, né? O que fazer, como fazer. Marketing de conteúdo, publicidade online, e-mail marketing, marketing de influência, marketing de mídia social, e análise de métricas e medição de resultados, certo? Esses são os sete pilares. Vá lá agora na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, acesse a página deste blog, clique neste link, baixe e grátis, e baixe agora mesmo seu presente, seu brinde, os sete pilares do marketing digital. Obrigado por ver o meu vídeo, por se inscrever no canal. Sucesso, até o próximo vídeo, até os próximos conteúdos. Sucesso a você e tchau!